Por favor, não me ores Se não for, vou viver só para mim Aliás, se isso acontecer É o que faz, já me fiz por perecer Mas cuidado não vai se visitar Nossa casa não pode casar É tão bom se querer, sem saber Onde a luz se desaligar Não pode deixar O mundo da solidão Pertar 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 A CIDADE NO BRASIL